E aí, Biscoholics! Olá, meus viciados em música! É, acabou de acabar o Breach Awards, e a gente vai dar todos os detalhes aqui de quê? Então, as performances dos vencedores. Então, antes disso, deixa o like, ajuda muito a recomendar o vídeo aqui na plataforma. Se você gostar do conteúdo, se inscreva no canal, ative o sino que tá aparecendo agora nessa tela pra você receber diariamente notificações dos nossos vídeos. Temos aqui todo o conteúdo musical, eventos como estamos falando, react, review, music news, e muito mais coisa pra vocês, cara. No Instagram, temos aqui também. O Instagram vai ficar aí na descrição, a gente sempre dá os detalhes lá, aparece nos stories. Dessa vez a gente não fez live, mas eu apareci lá nos stories dando alguns detalhes sobre o Breach Awards, comentando lá nos stories, enquanto acontecia. Isso aí vai rolar. A live. Vai rolar a live do Super Bowl no domingo. Lembrando que a gente vai começar a fazer essas lives de todos os eventos, assim que possível, é claro. É isso aí. Vamos lá. Como sempre, o Breach Awards, é lógico, acontece lá em Londres, né? Tanto que uma galera que ganhou com a Billie Eilish e o Sixthonic, já dando spoilers aqui, não poderam comparecer. E aconteceu aí no O2 Arena, na capital, em Londres, né? Na maravilhosa, linda Londres. Não, é maravilhoso aquela arena, cara. Cara, o palco ficou maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Tem uma temática um pouco com aquelas torres de fio. Eu vou deixar a foto aí, mas ficou com aquelas temáticas de torres de fio. E, cara, é muito maneiro porque tinha dois palcos, né? Que era onde ficava a banda com o telão atrás e aí ficava um corredor no meio da galera, assim. Não, é legal, interação com a galera, a galera fica no meio ali, os cantores podem interagir, podem andar ali. A gente falou no VMAs também, vou deixar no card aí. E no VMAs ficou um palco circular, a galera ficou dentro. Muito legal. Então eu gosto desses palcos que não é tradicional. É, sai um pouco da bolha aí do normal, né? Exatamente. Foi apresentado pelo Maravilhoso. Pelo Mogulian, e eu nunca tinha visto ele apresentar nada. E, cara, pra você que sabe, lembrando que você que sabe inglês, eles fazem uma live durante o evento aqui no YouTube. Então a gente vai deixar claro o canal aqui embaixo. Mas, assim, o Mogulian, ele é muito carismático, ele fala muito bem e também ele tem uma arte de... Ele apresentou, mas teve umas pessoas que comentaram junto com ele ali. Muito legal. É, tinha até uma mina com ele assim e mais uma galera. Ele é muito solto ali, muito interagindo ali. Ele interagia muito bem, cara. As introduções, porque, tipo assim, algumas pessoas apresentaram algumas categorias convidadas, né? De fora. Mas ele, pra introduzir as apresentações, que a gente vai falar a próxima, muito maneiro, porque ele dava características. Ó, esse cara ganhou não sei o que. Isso mostra que ele entende o assunto, isso é muito importante. Exatamente, essa pessoa ganhou tal Breach, ganhou Breach de tal ano. De uma maneira muito legal. Claro que há uma apresentação... Estudou, é o cara. Exato. Claro que há uma apresentação, há um estudo sobre isso antes da apresentação. Mas é muito bom ele se dedicar a fazer essas paradas. É, agora vamos falar das performances. Que hora? Começando com a Adele aí, cara. Ela cantou I Drink Wine. Eu esperava que ela ia cantar I Zoumi. Claro. É, mas... Claro que a gente achou que ia... Não que essa música ela é boa, ela é muito boa, mas I Zoumi é o hino do álbum, né? Claro. Inclusive, é... Drink Wine, você tá vendo aí, claro na tela. É, teve participação de coral e ficou lindíssimo. Nossa, ficou linda ela ali sentada, ali ela... Ali da forma mágica, ela brilhou, brilhando, de glamour. Ficou muito bonito ali. Aquela mesma vibe que a gente falou no review, que eu vou deixar claro no card aí. É, a vibe meio jazz, meio glamour. Exatamente, ficou um pouco diferente do que tá no álbum, né? Mas ficou ali uma coisa muito da performance ao vivo, ficou muito interessante. Ela é muito natural cantando ali. Mais uma vez, ela arrasando, cantando demais. E o Ed Sheeran, que tocou duas músicas. Olha, surpreendeu. E surpreendeu. Todo mundo achando que ia ser Shivers, né? E talvez seria a música principal, mas não tocou. Exatamente. Ele cantou The Joker and The Queen, que foi a música... Muito boa. Mais suave desse bridge, o restante das músicas foram um pouco mais agitadas e tal. Ele cantou The Joker and The Queen com orquestra, com piano, com baixolão, com violoncelo. E também no final, assim, na verdade, a última atração mesmo foi a do Dave. Mas ele cantou Bad Habits com o Bring Me The Horizon. Que foi a grande surpresa, né? Cara, eu fiquei, cara... Cara, o Oli veio fazendo aqueles screens. Mano, ficou muito bom. Ficou muito bom. E eles conseguiram botar a identidade do Brigham na música do Ed, cara. Ficou incrível. Ficou muito bom. Ficou muito feliz. É, o Ed Sheeran tocando guitarra, que normalmente você fica com violão. Sim, violão, exatamente. Cara, ficou muito maneiro, mano. O Brigham The Horizon mostrando que eles estouraram a bolha. A galera dançando, né, cara? É, que é a cara, muito a cara do Brigham, né? Sim, a galera fizeram um show técnico, né? Sim, sim, tem feito muito isso na turnê. E o Brigham The Horizon, eu parabenizo porque eles entraram nessa seleta aí de bandas como Metallica, Full Fighters, que não ficam só no rock. Eles ficaram estouraram a bolha e fazendo esse rolê assim, cara, com o Ed Sheeran. Quem imaginava, quem imaginava isso acontecer, ficou muito bom. E tá certo, quem divide gênero musical é fã, porque os caras mesmo não se dividem. Cara, ficou muito bom. É, a última apresentação da noite foi uma das melhores, que foi o Dave, que também ganhou uma premiação, a gente já vai falar disso, que cantou In The Fire e aí trouxe uma galera com ele. E literalmente In The Fire ficou o palco, gente, deixa aí a apresentação dele. O cara ficou maravilhoso, com fogo, ele tocou guitarra no final e a guitarra saiu a fogo do filmeiro. É, muito louco, muito louco. E aí ele cantou com o Fredo também, o Mackie, o Gitz e Jigs. Então cantaram aí com ele, dividiram essa performance com ele. Mas claro que toda a genialidade do vídeo. Tivemos o coral também ali na performance, ficou muito maneiro. Um guitarrista de apoio também, fazendo fogo com ele ali. A banda incrível, gostei muito. Agora, Little Sims. Little Sims, que também ganhou o prêmio. Ela cantou, claro, a faixa principal do seu álbum Introvert e Lógico Woman, que é uma das melhores faixas dançadas desse álbum. Gostei muito ali da performance da coreografia. Cara, a voz dela é muito boa, viu? Cara, ela tem uma identidade vocal. Ela tem uma identidade vocal tão boa, mas tão boa. Gizarro na forma boa, né? Exato. Que é uma coisa tão diferente, uma coisa tão dela. Que, cara, ficou muito boa essa performance. A performance ficou muito legal. Agora, falar também de uma outra, pô, que ficou muito maneiro, cara. Exato. Que é o Sun Fender com Seventeen Going Under. Cara, ficou muito legal. O álbum que ele tava concorrendo nesse bridge se chama Seventeen Going Under. E ele tocou a faixa principal, cara, com banda. Sim, sim, sim. Ele tocando. Com guitarra. Com voz. Com muito legal ali. Da forma como ele sempre gosta de fazer. Ficou muito maneiro. Aquele show de luzes. Sim, sim, sim. Que ele gosta de fazer. E, cara, ficou muito boa. Ele tá cantando absurdamente. E outra performance que tivemos, né? Pra fechar. Exatamente. Eu acho que foi, na verdade, foi uma das primeiras que foi o Leon Ledger, né? Ex-Oasis. Fazer o Oasis com seu irmão. Que cantou. Cara, o cara chegou de helicóptero. É. Fazendo o maior show. A moral do cara. Outro patamar, filhão. Chegou pelo telhado ali e tocou. E chegou e começou a cantar ali aquela identidade da voz dele. Tu passa o filme na sua cabeça. Aquele microfone no alto. Ele cantando meio pra baixo, assim, né? Ele cantou. Que largadão mesmo, né? É, ele cantou Everything is Electric com um chapéu também. Cara, muito bom. O Leon Ledger, apesar de todas as polêmicas que ele passou lá com os irmãos dele na época do Oasis. Isso. Ele ainda assim é um artista fenomenal. E mandou muito bem. Muita identidade dele, né, cara? Sim, ele não só essa vibe meio rock, pop, meio grunge, meio madeira, meio largadão. Mas também até na voz, cara. Ele tá com a mesma voz desde 1900 e polinha. Mudou nada, velho. Mudou nada. E, cara, muito bom. O Leon Ledger. Muito legal. As performances eu gostei demais. O palco também ajuda muito ali. Show a parte, né, cara? É. O artista consegue se soltar muito bem ali. Ah, os dançarinos, né, cara? É, sim, sim, cara. Sempre dão uma boa. A banda, as bandas nossas arrasaram, né? Maravilhoso. E agora fala dos vencedores. Exato. Olha, ficamos muito felizes já. Adiantamos isso. Ficamos muito felizes porque as nossas apostas, é claro que eu vou deixar os indicados aqui. É mesmo, deixa aí. Se você quiser saber todos os indicados, a gente não vai falar dos indicados aqui. A gente vai falar só dos vencedores. Mas vai ficar aqui no card, da questão da minha cabeça. E a gente ficou feliz porque a maioria da galera que a gente achou que ia ganhar, ganhou. A Delve levou duas nessa edição. Por que não, né? Era óbvio, né? Não chegou. Ela levou música do ano, Song of the Year, ganhou aí com Go Easy On Me. Isso aí. Cara, que tem React aqui no canal também. É, tem aqui do álbum. Exatamente. Go Easy On Me. E também levou Artista do ano. Lembrando que essas categorias são da Inglaterra. É. O que eu tenho dado, eu até falei no vídeo lá do Sindicato, eu falei, cara, provavelmente vai ser ela porque, pô, ela tá... Ela high-poo demais. Então, pra não ganhar, artista ia ser muito difícil não ganhar. Ela falando lá, cara, dedicando o troféu pro filho dela. É, muito lindo. Pro produtor que ajudou ela no álbum. E falando que não é todo mundo que faz um álbum tão pessoal quanto ela fez. Foi demais. Cara, é muito bom. As letras ficou demais, né? Cara, tu se emociona com ela falando. É, agora o Lívia Rodrigo. O Lívia Rodrigo. Também ganhou. Exatamente. Ganhou como música do ano internacional, né? Cara, aí não tinha como, né? Foi o ano da Lívia Rodrigo. Já chegou chegando. Primeiro álbum. É, claro que a música é Good For You, né? Não dá pra esquecer isso. É, não tinha como, né? Foi aí TikTok, bombou demais. Não tinha como não ganhar. Todas as festas. Sim, sim, sim. Claro, e agora Dua Lipa. Exato. A gente achou, a gente ficou feliz com essa. É, demais. Dua Lipa, infelizmente, pode parecer um pouco contraditório, mas a Dua Lipa está em turnê e não pôde estar na Inglaterra a tempo do evento. É. Então, ela mandou uma mensagem lá. Inclusive, ela estava com roupa de ensaio. Ela estava com roupa de ensaio com os dançarinos, né? Ela agradeceu. Ela falou, não pude estar aí na minha casa, mas muito bom que eu ganhei. Fiquei muito feliz. Agradeceu a galera que votou. A gente falou no News. Falou também no indicado que você poderia ter votado pelo TikTok. E aí, ela venceu, cara. Fiquei muito feliz com isso porque ela estava na categoria com o Elton John, de música internacional do ano. De música do ano, eu acho. E aí, não venceu. Mas ela venceu como pop e R.I.B. do ano. Eu fico muito feliz. Cara, ficou demais. Pô, ela merecida. Foi um marco pra carreira dela, cara. Foi um marco demais, sim. É um álbum que ela nunca mais vai esquecer e que ela consiga fazer essa torneia de despedida aí pra que em breve vai sair de uma nova álbum. Vai sair. O Sam. Sam Fender, que a gente falou da performance dele. Ele também levou o prêmio também. Exatamente. Não ganhou com o álbum, mas ganhou como melhor rock alternativo. A gente achou que ia ser o Wolf Alice, mas o Wolf Alice não ficou por trás. Mas foi legal. O Sam Fender ganhou no prêmio lá, que ele agradeceu a toda a equipe dele e disse que se não fosse por eles, ele não teria nem feito o álbum, que ele estava já se desanimando por causa da pandemia. Olha só. Doideiro. A pandemia foi um baque pra todo mundo que é da cena da música aí. Exatamente. E quem venceu de melhor grupo... Exatamente. Melhor grupo da Inglaterra. A gente apostou aí. Wolf Alice. Claro, uma das melhores bandas aí. A gente até achou que também poderia ser o Man's King. É, porque também teve um ano incrível o Man's King. Estourou muito. E o Wolf Alice ganhou como melhor grupo e, cara, foi maravilhoso porque a banda foi lá e tal, tá ligado? Foi muito maneiro mesmo. De artista internacional foi uma das minhas apostas e ela levou. Fiquei muito feliz, cara. Billie Eilish. Billie Eilish ganhou aí como artista internacional. Mais uma vez, mais uma que teve que receber a mensagem, receber o troféu ali de forma remota porque não pôde estar no Brits. Mas, assim, ela agradeceu. Disse que não se sentia merecedora porque ela ganhou na última edição, mas que agradeceu muito porque ela sempre vai tentar fazer o melhor pra ela mesmo que ela não ganhe o troféu. Pra mim, merecidaço. Ela teve um ano maravilhoso. Foi um álbum incrível, gente. Exatamente. E como já falamos aqui dela, ela... Little Sims. É. Venceu como artista revelação, cara. Foi dela. O Brits foi dela. Exatamente. Artista revelação. Inclusive, quem apresentou a categoria, claro, como tradição, foi a vencedora anterior. E aí, cara, ela levou a mãe dela pro palco, cara. Foi um negócio de emocionante. A mãe dela pegou o troféu do Brits. Eu vou deixar a coisa aí. Mas, assim, a mãe dela pegou o troféu e ela falou pra mãe dela, assim, você sabe o que você fez? Eu tô arrepiado. É, eu também. Você viu o que você fez? Você viu o que você fez? Falando pra mãe dela. Então, assim, foi emocionante. Ela falando que pode ser clichê. Ela falando assim, pode ser clichê. Mas eu sou a prova viva de que não depende de raça, não depende de posição social, não depende de nada disso. Só depende do seu talento e do seu trabalho duro. E ela conseguiu, e ela conseguiu. Deve ter sido, pô, imagina a mãe ver o filho lá e ganhar. Não, ela foi no palco com ela. Então, outra. Ela não só ganhou, ela só apresentou performance, cantou as músicas que estavam voando. Então, é muito, cara, é pra quem... E o Ed Sheeran levou como compositor do ano. É esse daço, cara. O compositor do ano é uma categoria em que eles não dão indicados, mas todos os artistas que estiveram aí no mainstream, né, podem ser nomeados. E aí o Ed Sheeran levou porque o Wicos foi a vibe dele, sensacional. Foi um álbum em que ele botou a identidade dele. É, esteve uma nossa lista de melhores álbuns do ano. Exatamente. Ele ajudou também a Tilo Swift a relançar o álbum Red, né, tem uma faixa com ele lá. E aí as duas últimas são o Silk Sonic, que levou como grupo internacional do ano, cara. Eles também não puderam estar presentes, mas enviaram um vídeo agradecendo os dois, né, o Bruno e o Anderson. Sim, e o Anderson juntos. Foi muito legal brincar ali com o troféu. Com o troféu foi muito bom. Deixa aí pra vocês aí o vídeo. Cara, eles falaram, o Anderson Park estava segurando o troféu, e ele falou assim, o Bruno Mars falou, me dá. E ele falou assim, ah, você já tem um. E é verdade, o Bruno Mars já tem um Brits. Então, assim, foi muito maneiro. E, claro, quem fechou a noite com a performance, que foi o Dave, que levou a categoria Rap, Hop, Hip Hop e Grime. Ele também foi lá, falou que fez o melhor dele, e falou que ele é só um cara apaixonado por música. Se ele não levasse o troféu, ele já estava muito feliz de estar lá. Caralho, só pra você ser indicado pra uma premiação dessa, já é uma honra. Tu pode não ganhar, mas só de estar lá com aquela galera. Tá doido? Pô, é. Você tem essa experiência, tá maluco. Porra, a Adele no mesmo lugar. Imagina, você pô, não, ele se rolê. É que nem o rolê do Ed Sheeran com o Brick Me The Horizon, cara. Que rolê é maneiro, cara. Talvez, o... Talvez nunca mais isso aconteça. Exatamente. Espero que aconteça, mas talvez a gente não sabe. Exatamente. Porque é tudo artista grande. Turnê, a galera gravando álbum, é aqui, viaja aqui. Então é difícil acontecer isso. E é por isso que eu sou tão apaixonado por, não só por premiações, mas também por festivais. É, por isso que a gente gosta de comentar tanto disso, dos eventos. Exatamente. Porque é importante pra música. Porque é uma coisa que te... É muito difícil, cara. Quando que a gente vai perguntar pra alguém e falar assim, você imagina Ed Sheeran e Brick Me The Horizon no mesmo palco? É. Tocando, tipo, fazendo um trampo desse junto. Bad Habits. Tem que ser um evento ou um festival pra disponibilizar isso, entendeu? É muito maneiro, é muito maneiro, cara. E foi muito legal buscar. E, cara, Brits foi maravilhoso. Eu pude acompanhar ao vivo grande parte do Brits. E, cara, foi muito bom. É muito bom ver essa galera que você acompanha, que você escuta, que você torce. Que a gente comenta direto aqui no canal. E foi muito legal. E foi muito bom, muito bom. Muito lindo. Parabéns aos vencedores. As performances foram incríveis. E comenta aí o que você acha. Comenta aí se você acompanhou, fica à vontade. É isso. Deixa o like se não deixou. Se inscreve se não tá inscrito, que ajuda muito o nosso canal independente. E fique apoiado, como sempre. Fique apoiado, como sempre. Valeu, galera. Fique apoiado, galera. Uh!